Segunda partida e olha só, eles vêm de uma vitória, Caio. E o ideal seria ganhar de novo, pra embalar de vez no campeonato. E vamos lá, tá na hora, bola rolando. E o dirim. Ru. E o que vale é que ele tirou o perigo dali. Devolveu rapidinho. Saiu pela lateral. Tone. O juiz marca a falta por ali, logo no comecinho do jogo. Que roubada de bola, hein? Uma tabelinha das antigas. Que chegada na raça. Foi muito bem agora pra salvar o time. Desarme feita. Ru. Romal. Disputa pela bola no corpo. Roubou a bola sem falta. Romal. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. O que é o que é o que é? Bom corte ali no meio. Abriu bem o jogo. Tabela bem feita. Bem na dividida. Chegou. Que perigo. Feio chute. Gol, 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 gol. Pegou bem na bola. Mandou na esteirinha. Que golasse. Que linda assistência. Aliás, a jogada foi toda bonita desde o início. Ninguém prendeu demais a bola. Tune. Tune. Arriscou. Arriscou. Goal, gol, gol, gol. O Caio Ribeiro dá tempo nem de respirar, rapaz. Tune sem ar. E é o que está acontecendo com a defesa. Ainda está totalmente perdida. Goal. Goal, enrichment. Eles fazem a bola correr. Vai muito bem e fica com a bola. Boa abertura de jogo. Boa tabelinha. Ah, quis fazer graça, perdeu a bola. Ele estava marcado, mas conseguiu um bom domínio. Ganhou só na bola. O cruzamento veio no capricho. Ótima participação da defesa. Chegou junto a marcação para bloquear o cruzamento. E se o jogo ficou preso demais no meio de campo, Caio? Pelo menos as poucas chances criadas foram aproveitadas. A Thiago, apesar dos gols, eu não gostei muito do primeiro tempo, não. Está faltando variação de jogadas e está sobrando passe de lado no meio de campo.